Se você quer aprender a somar porcentagem no Excel, então esse vídeo é para você. Eu sou Hermes Santos do site excelweasy.com.br e nesse vídeo eu vou te mostrar alguns exemplos para que você possa aprender a somar a porcentagem sobre um valor aí nas suas planilhas. Então, para começar, observe neste primeiro exemplo que eu tenho aqui um valor e logo abaixo eu tenho um percentual, que no caso é de 50%. E aí, para eu acrescentar, ou seja, somar este valor percentual para o valor de 200, eu posso usar a fórmula. Igual o valor que eu quero somar mais, abre parênteses, o valor que eu quero somar vezes o valor percentual. Para finalizar, basta fechar parênteses e teclar Enter. E pronto, observe que o Excel retornou aqui a soma de 200 com 50%, que no caso é de 300. Uma outra opção para você somar porcentagem no Excel é utilizando também a fórmula. Igual o valor que você deseja somar, vezes, abre parênteses, 1 mais o valor percentual. Para finalizar, basta fechar parênteses e teclar Enter. E novamente observe que o Excel retornou aqui a soma de 200 com 50%. Bom, agora suponha que você tenha aí uma lista de valores, que você precisa somar um percentual específico neles. Então, eu tenho aqui uma lista de produtos com seus valores e eu preciso acrescentar 25% em cada valor. E para fazer isso, eu posso utilizar uma das fórmulas demonstradas anteriormente. Ou seja, igual o valor que eu quero somar, mais, abre parênteses, o valor que eu quero somar, vezes o valor percentual. E aqui um detalhe, como eu vou aplicar essa fórmula para toda a coluna, eu vou travar a referência de célula que contém o valor percentual. Então, eu faço isso usando a tecla F4. Dessa maneira. Para finalizar, basta fechar parênteses e teclar Enter. E aí, eu arrasto essa fórmula para as demais células. Então, observe que eu vou ter aqui a soma de 25% em cada valor. Bom, então, essas são algumas opções para você somar porcentagem no Excel. Lembrando que nós temos um vídeo aqui no canal sobre porcentagens. Eu vou deixar o link dele aí nos cards, caso seja do seu interesse. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais vídeos como esse. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.